Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift Cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na AtoGames. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje, meus amigos, vamos aí de um vídeo muito, mas muito preocupante. Uma verdadeira bomba que está assolando lá a gringaiada a respeito do novo serviço PS Plus Extra Premium Deluxe. Sim, senhor. Alguns usuários e também, é claro, sites importantes como Screen Ranch vieram a público e vieram com reclamações muito graves. Inclusive, de que o novo Playstation Plus seria pior do que a PS Now pelo dobro do preço. A lista de jogos seria pior? O serviço seria pior? O preço é muito pior? Tudo isso foi levantado nesse artigo que eu irei detalhar aqui para vocês. E eu vou ser bem sincero logo de cara. Que loucura. Que insanidade. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, põe o seu primeiro aqui e se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entra com vídeo para ninguém. Então, bora lá! Meus amigos, eu falo de verdade mesmo. Para mim é insano isso, né? Para quem não sabe, a PS Plus Premium, que aqui no Brasil será conhecida como PS Plus Deluxe, ela vai substituir a PS Now. Na verdade, ela será uma junção da Playstation Plus com a PS Now. Porém, com mais conteúdo ainda. Eles pegaram os dois, adicionaram e ainda vão trazer mais coisas. E aí, lá na gringa, eles estão reclamando de que a nova PS Plus, ela é pior do que a PS Now, pelo dobro do preço. Já que, sim, a PS Now, ela custava exatamente 60 dólares. 60 dólares. E a nova PS Plus, a Premium, vai custar 120 dólares. E aí tu fala pra mim, pô, Cádia, só por isso já se sabe, é pior. Mas bem, vamos lá. Ela não vai ter só os benefícios que a PS Now tinha, não. Ela vai ter os benefícios da PS Now e da Playstation Plus. Então, tudo que a Playstation Plus tinha, que a PS Now não tinha, ela já vai trazer. Como o quê? Jogar online. Você antes só jogava online os jogos da PS Now. Quem tinha PS Now, mas não tinha PS Plus, não podia jogar online os jogos que não fossem da PS Now. Ela vai trazer 3 games novos mensais. Ela vai trazer toda a Playstation Plus Collection. Ela vai trazer os descontos da PS Plus. E ela vai trazer Game Stream Demo. Ela vai trazer Game Streamer e tudo mais. Coisas que não tinham na PS Now. Só por aí, a gente já deveria falar. Então, os caras estão viajando mesmo, né, Cádio? Estão viajando. Mas para piorar, o que já foi relatado de jogos listados da nova PS Plus, é muito melhor do que o que a gente tinha na PS Now. A PS Now, ela tinha cerca de 500 jogos. 500 jogos, contando com jogos do PS 4 e do PS 5, jogos do PS 3, jogos do PS 2. Pronto. Ela tinha 500 jogos. Mais ou menos ali uns 300, algo assim do tipo. Eram baixáveis. De resto, tudo streaming. A nova PS Plus, ela já chega de cara com 440 jogos. Baixáveis. Do PS 4 e do PS 5. Do PS 4 e do PS 5. Mais de 400 jogos. Cerca de 440. Ela chega com a Playstation Plus Collection. Ela chega com jogos como Spider-Man 1 Remastered e versão normal. Spider-Man Miles Morales, God of War 2018. Ela chega com Death Stranding, Mortal Kombat, Returnal. Entre outros jogos que eles ainda não relataram. Então ela chega com os exclusivos todos de peso. Todos os exclusivos de peso. Ela chega com os jogos que a gente tem já na PS Now. Então ela é a PS Now e muito mais. Como que ela é pior do que a PS Now? Vale lembrar que a PS Now não tinha jogos do PS 1, PS 2 e PS P em abundância. Não. A PS Now tinha uns 10 jogos lá do PS 2. Que eram 10 jogos que não eram muito bons. E pronto. E acabou. Segundo o relatado, vão ser mais de 200 jogos de PS 2, PS P e PS 1. Como que tu vai falar pra mim que esse serviço é pior? Ah, Cláudio, é pior pelo jogo. É pior pelo jogo, mano. O que é isso, velho? Pelo preço. É pior pelo preço, mano. Olha lá. Um custava 60 dólares, velho. O outro custa 120. Ok. O preço é o mais alto. Só que aquele bagulho, custo-benefício. Antes você pagava ali 60 dólares. Antes você pagava 60 dólares por mais ou menos 500 jogos. Não tinham tantos jogos de peso como parece que vai ter agora. Ou tinham sim jogos de peso, mas eram jogos mais antigos. Essa é a realidade. Agora vocês vão pagar 120 por mais de 700 jogos. E com os jogos mais novos da PlayStation podendo ainda ser baixados. Para mim, para mim, volto a repetir, é muita reclamação. E vale lembrar que você ainda tem mais opções de tiers. Você não tem só o premium. Se você não quiser os jogos de PS3, por exemplo, você pode ir PS3, PS2 e PS1, você pode pagar pelo extra. Que é muito superior à PS Now. O extra são mais de 440 jogos incluídos. E todos os benefícios da PS Plus. Entende o que eu estou dizendo? Eu acho, de coração, que é muita vontade de querer desfazer de um serviço que ainda nem foi lançado. Ah, mas é porque é muito caro. É caro. Mas eu volto a repetir aquilo que eu falava. Olha, no caso aqui do Brasil, a gente está falando da PS Plus Deluxe. O sujeito vai pagar mais ou menos ali R$389, não é isso? É. Por mais de 600 jogos. Então a gente está falando que esse cara vai pagar mais ou menos ali R$60, R$70 por jogo. Fora os jogos que serão adicionados mensalmente. Fora a assinatura para jogar online. Fora a PS Plus Collection. Fora a Game Stream Demons. Esse tipo de coisa. Beleza? O sujeito que assinar extra, ele vai pagar ali por volta de R$330, por mais de 400 jogos. Ele vai pagar mais ou menos R$0,80 por jogo. Ah, mas Cádia, eu não vou jogar todos esses jogos. São todos os jogos que eu gosto. Beleza. Mas se você jogar 10 jogos, 10 jogos, você já economizou ali cerca de R$3.000. Já que cada jogo, o AAA ali, custa por volta de R$300. Se você jogar ali o Death Stranding, R$300 que você deixou de gastar comprando Death Stranding. Se você jogar Spider-Man 1 e o Miles Morales, R$400 ali que você deixou de gastar, que você economizou em game. Se você jogar o Mortal Kombat, 100 contos que você deixou de gastar em game. Se você jogar God of War 2018, 100 contos que você deixou de gastar em game. Return, R$300 contos que você deixou de gastar em game. Só nessa brincadeira a gente tá falando de uma fortuna que você deixou de gastar. E você pagou o preço do serviço anual. E ainda vai ter muito jogo que vai entrar, ainda vai ter muito jogo que vai ser adicionado. Você já vai estar pagando para jogar online. Eu acho um absurdo pagar para jogar online, mas você já vai estar pagando. É tudo isso que eu estou citando. É muito benefício, muito benefício, por uma assinatura que não é barata. Mas que se você for comparar com o preço atual dos games, você tá pagando um preço muito melhor. Essa é a minha visão. Creio eu, creio eu, ó, prestem atenção. Creio eu que todo mundo que tiver vontade de ter uma biblioteca vasta de games, que não tenha tanta grana para ficar comprando jogos, ou então que até as promoções estão saindo caras, Esse é o serviço que você tem que assinar. Aí você vem com uma comparação tosca de dizer que a PS Now é melhor do que esse novo serviço. A PS Now só tem o preço melhor, porque o serviço, ele é um serviço que engloba a PS Now e ainda traz bastante mais coisa. Os jogos serão lançados lá, serão atualizados lá de seis, seis meses. Como assim seis, seis meses? Bem, basicamente, seis meses após o lançamento de um exclusivo da Playstation, ele vai chegar lá na nova Playstation Plus. De mês em mês, novos jogos serão adicionados na sua nova Playstation Plus. Então não faz sentido algum, não faz sentido algum você reclamar disso. Uma coisa que você pode reclamar, que a pessoa pode reclamar, é a respeito do quê? É a respeito da PS Plus normal. Essa sim está sendo piorada de mês a mês com a iminente chegada da nova Playstation Plus. Agora, querer falar, querer justificar, trazendo argumentos infundáveis de que a PS Now é melhor só por causa do preço, isso aí é bizarro, caras. Porque a PS Now, ela não é um serviço ruim, ela é um serviço legal, ela é um serviço bom. Eu sou assinante da PS Now, já fazem anos que eu sou assinante da PS Now, sempre gostei do serviço. Só que não tem como comparar, é igual você pegar um carro aí bacana, um Jetta, por exemplo, que é um baita de um carro, a PS Now seria o Jetta. E você querer comparar com uma Porsche 911. Essa é a nova PS Plus Premium, essa é a nova PS Plus Premium. É a comparação de um Jetta com uma PS Plus bombada, que seria o Porsche. Não tem comparação, guys. Ah, mas o Porsche é muito mais caro. É claro, porque ele te oferece muito mais. Por isso que o Porsche é mais caro. E por isso que essa nova PS Plus é mais cara. Porque ela te oferece muito mais. 700 jogos. Preciso te falar mais? Uma lista vasta. Um monte de conteúdo. Não tem o que dizer, não é mesmo? Bem, meus amigos, comentem aí. O que vocês acharam a respeito de tudo isso que eu disse? Acha que faz sentido ou não? Acha que a galera que tá reclamando que a PS Now é melhor? Tem razão. Eu acho que eles tão viajando, né? Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo no Q, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou do dogging, aquele abraço e fui! E não esquece de clicar no canal, posto pelo 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 canal, post